Hello, eu sou Neymar Alime, é um prazer ter você aqui no canal Estão preparadas e preparados, pois hoje vamos testar essa gelatina aqui Power Black da Soul Power Então se você quer saber um pouquinho mais sobre esse produto Textura, composição, resultado final Continua assistindo o vídeo e let's go! Então bora já começar a falar sobre o produto, porque eu estou ansiosa e animada É um produto 100% free from, que significa liberado É Power Black Gelatine Gold, gelatina modeladora de 400 gramas Tem uma crespa, representando a embalagem Pois é uma gelatina indicada para cabelos tipo 4 BC Gelatina com ativos naturais, hidratantes e nutritivos Para modelar crespos e crespíssimos E auxiliar em penteados com tranças Olha que interessante Cabelos crespos e crespíssimos ressecam com maior facilidade Deixando os fios mais frágeis à quebra Com toque mais áspero e sem brilho A linha Power Black da Soul Power é exclusiva para tratamento de cabelos 4 BC Mas por conter uma formulação rica em combinações completas para necessidades dessas curvaturas A Gold Gelatine potencializada com babosa Ó, já ganhou meu coração Colágeno e água de coco Modela e hidrata os cabelos crespos Evitando assim a perda de água entre as lavagens Além da babosa, água de coco, colágeno vegetal Contém também glicerina vegetal Agora eu vou aplicar no cabelo Ela junto com vocês Vou colocar um pouquinho aqui na tampa É uma gelatina com cheiro bem diferenciado Não tem cheiro frutal, não tem cheiro cítrico Não sei falar para vocês E é transparente Ó Tem essa consistência E vou vir com A gelatina Vou enluvar E vou fazer a fitagem Que eu sempre faço Pronto, finalizei o meu cabelo A sensação que eu tive Ao aplicar essa gelatina Parece que eu estou aplicando água Um pouquinho gelatinosa no cabelo Gente, tem uma sensação muito diferente Parecida com alguma outra Que eu já testei aqui no canal Que eu não me lembro qual é E ficou assim, ó Vou chegar a próxima Para vocês conferirem Ficou assim Tá bem brilhoso Bem soltinho também Inclusive Como eu mostrei de pertinho Para vocês Ficou muito brilhoso Tá soltinho E eu vou deixar secar naturalmente Quando estiver totalmente seco Eu volto aqui Para mostrar o resultado Para vocês Meu cabelo já secou, gente Vou aproximar para mostrar para vocês Esse produto Ele dá uma definição Que deixa os cachos Bem miudinhos Não deixa aqueles cachos Unidos Que a gente tem que separar depois O que eu gostei muito Ó Tá bem separadinhas Molinhas Não sei se dá para vocês Perceberem aí Ó Bem soltinho Dá muito brilho também No cabelo Fica com um pouquinho De efeito durinho Mas eu vou aplicar um pouquinho De óleo vegetal Agora E Vou soltar Os cachinhos Deixar ele um pouquinho Mais solto Ó Mas se você gosta Do cabelo Desse jeito É só você Ó Dar uma soltada Com as mãos Apenas Para tirar Essas partes Que ficam tortas Pega um pouquinho De óleo E vai abrindo O cabelo Ó Vou dar um pouquinho De volume E volto aqui Para mostrar para vocês O resultado final Tchau Essa gelatina da Soul Power é muito leve Que te dá uma possibilidade de um cabelo definido e sem volume E um cabelo definido com volume E o melhor, sem frizz Vou mostrar pra vocês que mesmo eu dando volume no cabelo Os cachos estão bem formados ainda Tá vendo? As molinhas estão perfeitinhas Aqui na frente, deu um pouquinho de frizz? Deu, mas é porque a pessoa fica nhanhanhanhanhanhanha toda hora, tá vendo? Mas aqui atrás, onde eu mexo menos, tá vendo? Mesmo dando volume com o secador, está intacta Como eu tinha dito pra vocês, estou no primeiro day after com ela Não senti o meu cabelo ressecado, como eu disse pra vocês Está com brilho, tá com movimento Tá macio, bem levinho, como eu disse pra vocês E por esse motivo, por ela dar possibilidades No resultado final, definido sem volume Definido com volume Eu recomendo pra vocês e está super aprovada E aí meus amores, já testaram essa gelatina no seu cabelo crespo ou cacheado? Se você já testou, comenta aqui abaixo que eu estou curiosa pra saber E comenta aqui abaixo também o que você achou do resultado do meu cabelo Utilizando essa gelatina da Soul Power Deixa o seu like que é muito importante Assim eu vou trazendo outros produtos da Soul Power Pra testar junto com vocês aqui no canal E não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho clicando em todas Pra você receber as notificações de vídeos novos Beijo meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau